As pequenas e médias empresas vão ter que aderir ao SPED? Sim, Ana. O SPED é uma obrigatoriedade de escrituração que difere do que existe hoje só no ponto de vista da mídia. Vamos dizer o seguinte, hoje as empresas são obrigadas a fazer a contabilidade delas e registrar num livro, num livro de entrada e saída de mercadorias, e esse livro, depois de escrituradas as informações, eles são guardados numa prateleira. O que mudou foi o livro e a prateleira. O livro virou um arquivo, e a prateleira virou um servidor de arquivos que o governo tem lá. Então, na verdade, o que acontece é que essa obrigatoriedade do SPED, ela é uma coisa que já acontece no dia a dia, mas ela tinha um outro nome, ela só tinha o nome de escrituração fiscal ou escrituração contábil, e agora é escrituração fiscal eletrônica e escrituração contábil eletrônica. Então, a resposta é, sim, todas as empresas vão ter que mudar a forma delas de declarar a sua contabilidade. Mas como que as pequenas e médias empresas estão entrando nesse mundo? Eu acho que estão entrando pelo cano. O que acontece é, as pequenas e as médias empresas, elas têm uma dificuldade muito grande de absorver custo, que não está ligado ao seu negócio diretamente. Então, diferente das grandes empresas que conseguem montar uma área contábil, uma área fiscal, que vai organizar toda essa documentação, as pequenas empresas, elas dependem 100% da contratação de um profissional, muitas vezes um contador terceirizado, um escritório, e essa empresa que acaba fazendo toda a parte contábil para ela. No entanto, essas novas obrigações fiscais e contábeis eletrônicas, elas predispõem que o contribuinte, que é aquele empresário, ele tem uma organização interna muito maior do que hoje. Hoje ele vai juntando os papéis, que são as notas que ele compra e que ele vende, no final do mês faz um pacote, coloca dentro de uma caixa e manda para o contador dele. O que mudou? O meio eletrônico, o meio de armazenamento disso mudou. O que era uma nota papel, agora ele recebe um arquivo. E esse arquivo, assim como o papel, ele tem que encaminhar para o contador. Mas a pergunta é, aonde está esse arquivo? Ele recebe esse arquivo por e-mail, ele recebe esse arquivo num CD, ele recebe esse arquivo num pendrive, ele não recebe o arquivo. Então, a grande dificuldade que eu vejo hoje do pequeno empresário é em se organizar do ponto de vista de documentação, para que ele possa cumprir as obrigações que o governo está colocando, sem trazer um risco maior, uma exposição maior, a cometer algum erro na escrituração da contabilidade dele, do que é hoje. Hoje é uma coisa mais simples, porque o papel faz parte do dia a dia dele, e ele já sabe como manipular isso. E eletronicamente ele ainda tem dificuldade. E onde que entra empresas como a NFE do Brasil? Esse é um mercado que vai crescer para vocês em oportunidade de negócio, para vocês e para os concorrentes? Sim. Sim, a NFE teve uma percepção. Há alguns anos atrás eu li uma matéria no jornal dizendo o seguinte, que 85% dos negócios que iam existir dali cinco anos ainda não existiam naquele momento. E a NFE está muito embarcada nesse conceito. Nós fomos percebendo o que o governo foi colocando de obrigatoriedades para o contribuinte e fomos descobrindo que nós poderíamos fazer de uma forma diferente, apoiar o empresário eletronicamente, com tecnologia, com software, para cumprir as obrigações que hoje ele depende 100% de gente para fazer. E gente, há um custo alto hoje dentro de uma estrutura de uma pequena e média empresa. Então nós vislumbramos uma série de oportunidades, entre elas alguns robôs, alguns sistemas que iam automaticamente nas secretarias de fazenda, na internet, e ficavam capturando as informações que aquela empresa precisava para fazer a contabilidade dela. E com isso nós fomos crescendo muito rapidamente, porque o empresário foi percebendo que é onde ele teria que gastar, investir dinheiro, gastar dinheiro com gente para fazer essa organização, que um robô podia fazer isso para ele com baixíssimo custo e com uma assertividade muito grande. Então a resposta para você é sim. Nós vislumbramos algumas oportunidades que foram nascendo com as obrigatoriedades. Do SPED para a nota fiscal do consumidor. O que está acontecendo com a nota fiscal do consumidor? Quando que ela tem que ser implementada? Quais são os entraves para a nota fiscal do consumidor? A nota fiscal do consumidor é talvez o último passo nesse processo de transformar em eletrônicos documentos fiscais. Eu acho que o governo, de uma forma muito inteligente, muito estudada, ele iniciou esse processo de transformar os documentos fiscais em eletrônicos por fases. Então começou pelas grandes empresas, pelos grandes contribuintes, pelos grandes emissores, e foi descendo até chegar no consumidor. Por que o consumidor ficou por último? Porque o volume de notas no consumidor é extremamente alto. Imagine que enquanto uma empresa emite mil notas por mês e há um volume grande de nota, muitas vezes um restaurante emite mil notas por dia. Então o volume de notas fiscais consumidor era muito grande. Tanto as empresas quanto o governo tinham que estar estruturados do ponto de vista de tecnologia para conseguir implementar uma solução dessa. Então essa foi a última fase. O governo deixou de uma forma, na minha opinião, assertivamente, deixou isso como última fase do processo. Mas ela chegou. A partir desse ano o Rio Grande do Sul e o Amazonas já estão utilizando nota fiscal do consumidor. Quer dizer, ou seja, hoje o contribuinte, aquele estabelecimento que vende uma mercadoria, ele é obrigado online a informar o governo nessa transação, isso fica registrado e a partir daquele instante o contribuinte pode fazer uma pesquisa no que foi emitido de nota para o CPF dele, se ele optar sim, ou pelo número da nota, se ele não optou pelo CPF, e ter todo o controle. Do lado do governo, imagina que agora ele vai ter visibilidade de 100% do movimento financeiro que existe no mercado, porque a partir do momento que eu registro lá tudo o que acontece, se eu fui almoçar, você foi almoçar, e as nossas notas foram registradas lá, imagina o volume financeiro que ele não consegue controlar o movimento. E você percebe que agora as coisas vão se encaixando do ponto de vista de controle. Imagine que um restaurante movimentou 100 notas fiscais no dia, cada nota fiscal de 20 reais. Então eu tenho 2 mil reais de faturamento. Quando eu vou lá e informo o meu movimento do banco, e no meu movimento do banco não tem 2 mil reais, tem 3 mil reais ou tem mil reais, você concorda que as coisas começam a não bater? E aí o governo tem mecanismos eletrônicos que pode ir cruzando e amarrando essas informações, de forma que a sonegação vai ficando muito difícil ou quase impossível. Então eu acho que do ponto de vista da sociedade existe um ganho muito grande, do ponto de vista de transparência. Mas do ponto de vista operacional para as empresas, a gente precisa entender se essa conta cabe hoje na pequena e na média empresa. E essa conta cabe? Porque parece que tem um problema de sistema. São Paulo quer um, os outros estados estão adotando outro. É, eu acho que a conta cabe ou não, tem uma piada, uma brincadeira que se faz no mercado, que era o seguinte, ninguém questionava a carga tributária brasileira, porque também não era obrigada a pagar. Então eu acho que é o seguinte, a verdade agora é, já que a partir de agora nós vamos ter que, todas as empresas vão ter que realmente recolher tudo conforme a lei, eu acho que entrou no momento de discutir se a carga tributária está alta ou está baixa, porque o pior do cenário seria quebrar todas as empresas. Isso não interessa para ninguém. Então a resposta para você é, minha opinião é que não cabe. A carga tributária hoje não cabe nas pequenas empresas, com toda a burocracia de arrecadação que isso tem. Emendando na segunda parte da tua pergunta, você vê como a burocracia, ela mais atrapalha do que ajuda. Todos os acertos que foram feitos na nota fiscal eletrônica, não estão sendo repetidos na nota fiscal consumidor. Ou seja, de cara nós estamos saindo nos estados brasileiros com dois padrões. Um padrão que é o SAT, que foi um padrão adotado por São Paulo, que começou um projeto há cinco, seis anos atrás. E esse projeto é baseado num hardware, num equipamento. Para eu emitir a nota fiscal eletrônica via SAT, eu sou obrigado a comprar um equipamento. E o outro modelo, o NFC, que os outros estados estão adotando, é um modelo 100% eletrônico, desculpa, é 100% baseado em software. Eu não preciso ter nenhum hardware. Basta eu pegar um computador que eu já utilizo hoje para outras funções da minha empresa, e usar um software eventualmente gratuito ou não, fornecido pelo meu fornecedor de RP, ou pelo meu fornecedor de uma aplicação, e emitir minhas notas fiscais. Aos meus olhos, isso parece muito mais inteligente, por vários motivos. Um, pela universalidade disso. Software é uma coisa mais universal do que hardware. Software não tem manutenção, não tem desgaste, eu não preciso comprar o equipamento, eu não preciso de uma pessoa para ir lá dar manutenção. Enfim, me parece que nesse modelo entre o hardware e o software, o hardware já está velho. O conceito de basear soluções em hardware é um conceito de três ou quatro, cinco anos atrás, e hoje, você sabe, dois, três anos, as coisas ficam velhas muito rápido. Então, enfim, eu acho que existe uma tendência, de migrar para o software. Talvez um modelo que perpetue seja o de software, porque eu acho que é um modelo que vai ser mais vantajoso para o contribuinte. Quem vai arbitrar essa decisão? É a Receita Federal? É o CONFAES? Os estados são soberanos na legislação tributária. Enfim, o ICMS, que é o imposto arrecadado com a NFC, ele é um imposto de competência estadual. Então, enfim, nem a União e nem os municípios têm autonomia sobre isso. Mas eu acho que existe uma pressão muito forte do ponto de vista do contribuinte. Você imagina que um contribuinte que opera em mais de um estado vai ter que ter mais de um modelo de emissão de nota fiscal. Isso, do ponto de vista de sistema, é muito complicado. Agora, eu tenho que saber se a nota eu estou emitindo no Rio de Janeiro, em São Paulo ou no Espírito Santo, para saber qual é o modelo que eu vou ter que fazer a emissão disso. Isso é inviável do ponto de vista prático. Então, eu acho que, ao longo do tempo, nos próximos meses, vai existir uma pressão dos grandes emissores, dos grandes contribuintes, para que haja uma padronização. E eu confesso para você que, se eu fosse apostar minhas fichas, eu apostaria na nota fiscal de consumidor, que está baseada em software. Pelo uma questão óbvia, não é uma questão de preferência, não. É uma questão de... Essa, do ponto de vista do contribuinte, ela é mais inteligente, porque ela não gera, obrigatoriamente, um custo para ele. Enquanto a nota fiscal SAT, baseada em hardware, vai, obrigatoriamente, gerar um custo para o contribuinte.